Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez rapaziada é o seguinte Hoje teve um show aqui, um evento meio que secreto no Fortnite Foi o primeiro, acredito que tenha sido um teste, até porque aconteceu lá no Party Royale ali no palco principal E só foi anunciado alguns minutos antes, acho que 45 minutos antes do evento Não foi aquele evento que tava tendo todos os spawners e tudo mais Simplesmente foi anunciado 45 minutos antes e aí eu compareci e bom, foi legal pra caramba Achei muito da hora a ideia do evento, porque foi um evento ao vivo transmitido no telão no Party Royale, teoricamente O pequeno problema, aquela coisa que não pode faltar, a primeira sala que a gente entrou bugou, né? O show não começou, eu tive que quitar, entrar em outra partida e aí tava rolando Então espero que vocês curtam, eu acho que vai ficar bem editado por aqui, vai ficar bem cortado Não necessariamente vai aparecer o show completo, até porque era um DJ tocando, era o Diplo tocando ali E bom, ficou ali todas as músicas, então vai ficar uma boa parte pra vocês verem o que aconteceu E eu espero que vocês curtam, então deixa muito like por aqui, se inscreva caso não seja inscrito Lembrando, código Rafa na loja, fechou? Código Rafa na loja, caso você queira me apoiar vai me ajudar pra caramba E eu faço live lá na outra plataforma, então caso você queira me acompanhar vai aparecer aqui na tela Já segue lá e ativa as notificações, velho Você vai ser notificado assim que eu entrar ao vivo e tá sendo muito da hora trocar ideia com vocês lá Sério, eu tô curtindo pra caramba e eu acredito que vocês vão curtir também Me segue no Instagram, arroba Rafa Gote, não se esquece, segue no Insta E eu vou complementar depois do show com uma partida, eu acho que eu falei isso ali na frente Mas eu vou complementar aqui, vocês vão assistir e é isso aí, baba neles, bora lá Bora lá então rapaziada, próximo evento em breve, 7 segundos pra começar Vamos indo aqui então em direção ao palco, porque vai ter um evento aqui que seria meio que um evento surpresa Um evento secreto Isso, é, não tão secreto assim Mas surpresa, porque meio que foi anunciado hoje Sobre o que vai acontecer aqui agora A gente não sabe ao certo Que susto mano Mas o que a gente sabe é que tem Ninja Doctor Lupo Tem o Major Laser, inclusive a skin voltou E também o Diplo Né, então vamos ver se vai acontecer alguma coisa por aqui Pera aí Tá Tá, tá bom, bora, bora Gente, teoricamente o evento já deveria ter começado Eu não sei se eu deveria entrar num próximo lobby Entende? Porque eu já tô esperando aqui faz um tempo Ah não, acho que vai Ó, mudou a tela ali ó Vocês tão vendo? A gente tem que tá aqui no palco principal É onde tá a maioria da galera concentrada Então, é aqui que vai acontecer alguma coisa Opa, opa Opa, opa Mudando aqui Eita Beleza Tá Não, beleza Eu não sei se essa musiquinha simplesmente faz parte do que Eu juro que eu não sei se eu deveria quitar Pera aí, pera aí Vou quitar, vai que né Ah, beleza Começou Caso Legal, velho Ele falou que isso aqui é um lugar de festa Simplesmente isso Pra você treinar Usar o barco E tudo mais Mas hoje vai ser festa Calma lá É um evento secreto Teoricamente Foi meio que divulgado Hoje Então, bora Show demais, velho Show demais Deixa eu Bom, vou chegar mais perto Pra ficar mais alto Que da hora, velho Eita Que da hora, mano Que da hora, velho Meu Deus, mano Tua 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 Se você não tem um blaster de paint, vá pegar um agora! Eu vou ter um tomate! Uma arma de plunger! Que louco, mano! Jordan, eu te vejo! Ninja, eu te vejo! O cara é dançando ali na frente, velho! Muito da hora! Eita! Eita! Travou! Travou! Da hora demais, rapaziada! Pô! Eita! Vocês se sentem bem lá fora? Vocês se sentem bem? Eu tenho uma escola antiga para vocês! Eita! Eita! Aí sim! Eita! 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 Show de bola, mano! Eita! 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 Da hora, galera! Da hora! Da hora, da hora! Que bom! Bonitão ficou aqui também, né? Ó! Esses caras estão tentando pescados, mano! Estão pescando, mano! Ah! Acabou o evento! Que loucura, mano! Que loucura, rapaziada! Olha! Falar pra vocês! Que se o evento não tivesse bugado no comecinho... Aí não teria graça! Na real! Não teria graça! Porque a gente tava na outra sala e não começou o show! E aí, depois, eu saí da partida e voltei... Isso foi absolutamente incrível! Diplo! Uau! Muito obrigado por esse incrível show! O fato de que não tínhamos concertos agora... Que podemos ir para uma experiência com amigos e com família... É... Realmente, é uma coisa infórtula. Mas você nos deu foi incrível! Eu estava, literalmente, sentindo aqui... E assistindo isso em outro laptop... E, tipo... Me esquecendo essa experiência em real-time. Então, obrigado por isso! Obrigado, Fortnite, por isso! Muito obrigado a todos! Todos os jogadores que vêm para a nossa primeira live show... Aqui em Party Royale! Escute! Isso é apenas o começo! Há muito mais em casa! Então, sejam bem-vindos! Muito obrigado por verem! Muito amor! Estão seguro! Estão seguro! Temos baú aqui, mano! Nossa! O que são essas coisas? Eu acho que fica mais feio se você não se pronuncia também! Se o time não se pronuncia! Se o time não se pronuncia! Está sofrido! Estão fofrendo aqui pegar Gnomo, mano! Estão me lembrados, mano! Estão me lembrados, mano! Senão os gnomos não vão pegar, não. Ué? Mano. Que aleatório, né, velho? Pensei que ele ia roquetar, mano. Jurei que ele ia roquetar. Jurei que ele ia roquetar, mano. Que baú é esse? Nossa, é um baú do lado da treta. Tá bom. Ué, mano? Ele é meio desbugado. Eu achei que ele ia roquetar, mano. Sacanagem. Uma porradão ainda deu. Tá vindo com cautela. Tá vindo com o bairro. Tchau. 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 O que foi isso, mano? Meu Deus, velho Pichinho Gloobs, volta aqui Nossa, o que aconteceu ali? Eu juro que eles tiraram em mim Sei lá por quê Sendo tigolada de qualidade, mano E aí 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 Ah, mano Então ele sabe que eu tô aqui Eu tenho que vir aqui, mano A safe tá fora aí A safe tá fora da safe, mano Vamos ver, vamos ver Ah, o cara sabe jogar, pô Não, o cara sabe jogar, mano Aí, ó Aí, 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 ó Só se faz de bobo Só, aí, ó Só se faz de bobo O bobo não tem nada, não E aí, aí, ó Só se faz de bobo Só se faz de bobo Só se faz de bobo, só, mano Se fosse no bom A gente dava, mano A vitória Não tem problema Mas só se faz de bobo, mano Se faz de bobo Não pode, não ganha a vitória Aí, se não mata Aí, o cara O cara mata lá Quatro E ainda faz dancinha Entende? Não, 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 não Então Não, 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 não